Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto da vez será tênis, claro que é o Grand Slam de Wimbledon, o Grand Slam da Gramaí, um dos quatro torneios mais importantes do tênis no ano. Vou começar, óbvio, pela chave feminina e começar falando da menina prodígio Corigelf. A Corigelf é realmente um prodígio do tênis. A menina bateu a Madalena Ribarikova da Eslováquia por 2x0 com um duplo 6x3. E essa menina aí é sensacional. Ela é aí o futuro do tênis norte-americano, mas claro, sem pressão. Estamos falando aí de uma atleta de 15 anos, uma atleta que tem um futuro todo ainda pela frente, uma vida inteira pela frente. Então, sem pressão na menina, ela tem muito talento, mas calma. Vamos ver aí o que ela pode aprontar na terceira rodada. Guardem bem esse nome, Corigelf. Outra surpresa aí da chave feminina foi a queda de Madison Keys por 2x7 diretos para Polona Herzog da Eslovênia, parciais de 6x2 e 6x4. Madison Keys era muito favorita para esse jogo, mas acabou sendo surpreendida por Polona Herzog da Eslovênia. Outra zebra foi a queda de uma atleta do leste europeu agora, que é a Anastasia Sevastova da Letônia. Ela caiu para a Daniele Collins dos Estados Unidos e de virada. A Anastasia Sevastova saiu na frente com 6x4, mas depois 6x4 e 6x3 para a Daniele Collins dos Estados Unidos. E os Estados Unidos foi vítima também da zebra. Mais uma vez, a queda de Sofia Kenin para a Dayana Jastremitska da Ucrânia por 2x7 a 1, parciais de 7x5 para a Jastremitska, 6x4 para a Kenin e 6x3 para a Jastremitska. A Dayana Jastremitska é naipe da Corigelf, muito jovem, não podemos pressioná-la e é uma atleta que tem muito talento, muito a se desenvolver ainda e é menina prodígio. É o futuro aí do tênis feminino da Ucrânia, a Dayana Jastremitska. Outra surpresa e mais uma vez os Estados Unidos sendo afetados pelo karma, vamos dizer assim, da zebra, A queda de Amanda Anissimova, outra tenista norte-americana super talentosa, que não resistiu a Magda Linete da Polônia por 2x7 diretos, 6x4 e 7x5. Foi uma das inúmeras surpresas de Wimbledon esse resultado. A Anissimova era muito favorita, mas acabou caindo fora da competição. Angelique Kerber também foi outra atleta afetada pela zebra. De virada, Kerber começou muito bem para cima da Lauren Davis, fazendo um 6x2, mas depois 6x2 e 6x1 para a Lauren Davis, vitória de virada. Tivemos brasileira na segunda rodada de Wimbledon, A Bia Dádio infelizmente acabou caindo para a atleta da casa, Rerich Dart. E ela perdeu por 2x1 o jogo, 7x6, 6x3 para a Bia, e depois 1x6-1 para a Rerich Dart. A Dart é uma das atletas aí da casa, a Bia acabou não resistindo a ela. Duas das favoritas do torneio não tiveram muito problema para passar. A Sereno Williams até foi surpreendida pela Kaya Yuvan da Eslovênia, perdeu o primeiro 7x6-2, depois 6x2 e 6x4. A Kaya Yuvan, outra atleta aí muito jovem, a WTA com várias promessas aí no tênis, e a Kaya Yuvan é uma dessas promessas tenista eslovena de muito talento. A Ashley Egbert, atual campeã de Roland Garros, atual líder do ranking da WTA, não teve sufoco para passar para o Alisson Van, o It Van da Bélgica, parciais de 6x3 e 6x1. A Bart é uma das favoritas aí para vencer o Grand Slam, deu o Imbodon e não deu chance para o azar. Indo agora para a chave masculina, lá no fim do vídeo vou falar do jogo Rafael Nadal e Nick Kyrgios, que era aí o jogo mais esperado desta segunda rodada na chave dos homens. E uma das surpresas foi a queda do Stan Wawrinka para o Rayleigh Opelka dos Estados Unidos, o Rayleigh Opelka, que é um atleta muito conhecido por ter um saque forte, ele conseguiu umas boas trocas de bola até nesse jogo, o Opelka para um jogo de 5x7 fez pouco ponto de saque, 28 só, o Opelka costuma fazer 52, 53 pontos de saque, mas enfim, ele ganhou do Stan Wawrinka, foi um jogo bem disputado, 7x5 para o Opelka, primeiro 7x7, depois 6x3 e 6x4 para o Wawrinka, 6x4 e 8x6 para o Rayleigh Opelka. Outra surpresa aí da chave masculina, a queda do Kyle Edmund contra o Fernando Verdasco, o Edmund começou com tudo, abrindo 2x0 com o duplo 6x4, mas depois 7x6, 6x3 e 6x4 para o Fernando Verdasco. Outra zebra, a queda do Marin Tillich, da Croácia, e o Tillich perdeu para o português João Souza, com o triplo 6x4, vitória gigantesca do João Souza, o Tillich era favoritaço para esse jogo, Tillich que inclusive já foi vice-campeão em Wimbledon, perdeu o final para o lendário Roger Federer em 2017, mas dessa vez o Marin Tillich acabou indo embora na segunda rodada. Para a minha grande surpresa aí desta chave masculina, foi a queda de John Isner, não pelo fato dele ter caído, mas pelo adversário, ele foi eliminado por Mikhail Kukutkin, que é do Cazaquistão, o nominho complicado. As parciais do jogo foram 6x4 para o Kukutkin, 7x6 e Isner, Isner fez 6x4, depois 6x1 e 6x4, o Kukutkin a partir do quarto sete foi brilhante no jogo, e o Cazaquist segue aí no torneio de Wimbledon, e não é um dos favoritos, mas eliminou aí um dos possíveis favoritos ao título, não deu nenhuma chance para o John Isner a partir do quarto sete. Outra surpresa aí para fechar as zebras do masculino, foi a queda de Nicolás Baslach-Ville para Daniel Evans da Grã-Bretanha, caiu aí para um tênis da casa, 6x3, 6x2 e 7x6, partida muito consistente do Daniel Evans, e o Nicolás Baslach-Ville não teve nenhuma chance, Nicolás Baslach-Ville, o grande representante aí do tênis da Geórgia, acabou eliminado cedo de Wimbledon. Falando agora do Big Three, Novak Djokovic jogou muito, eliminou Denis Kudla sem sufoco, 3x0, 6x3 e duplo, 6x2 para o Djokovic, e falar o que do Djokovic, né? Partida consistente de novo, não deu chance para o adversário, enfim, foi um jogo bem tranquilaço para além da Sérvia, Novak Djokovic. O Roger Federer teve sufoco em 1x7 contra o Jay Clark, da Grã-Bretanha, parciais 6x1, 7x6 e 6x2, mas no geral, jogo tranquilo para o Federer, e como sempre o Federer, mostrando todo o seu arsenal, falar o que do maior de todos os tempos, né? Não tem palavra para descrever um cara com a qualidade do Roger Federer, ele é sensacional, que tenista é Roger Federer. Falando agora do grande jogo aí dessa segunda rodada, Rafael Nadal 3, Nick Kirtius 1, esse jogo era incógnita, por quê? Esse jogo poderia acabar 3x0 para o Nadal, com o Kirtius querendo nada de tênis, e poderia ser o jogaço que a gente viu, foi um jogo para ninguém botar defeito, o Kirtius poderia ter ganho? Poderia, mas nos momentos cruciais do jogo, o Nadal mostrou por que que é o grande Rafael Nadal, e o Kirtius não teve nenhuma chance, nos momentos cruciais do jogo, o Nadal mostrou ser a lenda que é, que tenista é Rafael Nadal, é realmente um touro, o cara joga demais, mas, e não tem palavras para descrever o Rafael Nadal, é sensacional ver o Nadal jogar, só isso que eu tenho a dizer, parciais do jogo foram, 6x3 para o Nadal, o Kirtius devolveu, e as duas últimas parciais, 7x6 para o Nadal, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, nos momentos cruciais, ou seja, na hora do tiebreak, na hora de mostrar quem é quem, o Nadal mostrou por que que é um dos maiores de todos os tempos, é realmente um tenista acima da média, fora da curva, é uma lenda de fato. Esse foi mais um vídeo do canal, e eu espero que vocês gostem, um grande abraço a todos, e até a próxima, Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil, eu fui! Fui!